O que é isso? O que é isso? Não sei como se atreven a vestirse dessa forma e sair assim Em meus tempos todas as mulheres eram serias, não havia pan Ei, pa! Fuiste machuco, também Te engaçabas, ei, pa! Bailabas mambo, também Ei! Certa esgotando! Certa esgotando! Certa esgotando! Não sei como se atreven a vestirse dessa forma e sair assim Eu recuerdo que minha geração era decente e muito formal Ei, pa! Fuiste machuco, também Te engaçabas, ei, pa! Bailabas mambo, tem, ei! Certa esgotando! A ver, aqui quem despacha, aqui, senhor, um tequila Um tequila antes de que empiecen los trancados E aí E aí E aí E aí E aí